Meu nome é Erickson Crivelli, sou advogado trabalhista, sou advogado dos sindicatos bancários de São Paulo da CUT Nacional. Eu trabalho desde 1988 com a negociação nacional dos bancários. Eu gostaria de conversar um tema com vocês que é o tema da vigência, da proposta de vigência de dois anos para a Convenção Coletiva Nacional. Eu vou apontar aqui para vocês quatro razões para que nós não devemos, porque nós não devemos temer uma vigência de dois anos da Convenção Coletiva Nacional. Primeiro, que nós estamos prorrogando a vigência de uma mesa unificada entre bancos públicos e bancos privados, que foi conquistada em 2004, em uma conjuntura que está alterando. E lembrando, como segundo ponto, nós estamos numa crise financeira, econômica, e a solução que se dá para isso, o ajuste fiscal sempre recai sobre os trabalhadores. Então, nós estaremos enfrentando um período de ajuste fiscal, deixando claro que no segundo ano de vigência terá reposição integral da inflação e aumento real. E nós estaremos atravessando um dos períodos mais difíceis da nossa economia de forma completamente anterior, como foi feito, por exemplo, no governo Fernando Henrique. Então, estamos quebrando um tabu, um mito histórico de que os trabalhadores podem negociar e manter direitos durante o ajuste fiscal, como se fez em consertações sociais e contratações coletivas na Europa. E lembrar também que a Convenção irá vigir até 31 de agosto de 2018, que é um ano de eleição. Um ano onde nós sabemos que os candidatos, mesmo aqueles que não confessam as suas intenções de reduzir o peso dos salários no PIB nacional, não terão coragem, no ano de 2018, de explicitar isso e nem empurrar os trabalhadores para uma derrota em pleno ano eleitoral. Então, esse é um terceiro motivo. E depois, a negociação permanente se fará durante esses dois anos, onde o Comando Nacional, a CONTRAF e outras entidades poderão resgatar as comissões permanentes e tocar temas tão caros que todos os anos ficam subjugados pela necessidade de reposição da inflação. Então, esses são os quatro pontos que eu considero o porquê nós não devemos temer uma vigência de dois anos para a Convenção Coletiva Nacional. Música 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 Música